O fogo consumiu a casa de madeira em questão de poucos minutos. Dentro dela estava um homem de 43 anos que não conseguiu escapar. Um vizinho tentou resgatá-lo, mas quando chegou até a porta em chamas, já não tinha o que fazer. Ele tentou abrir a porta para tentar salvar ele. Ele por várias vezes chamou o nome do Kiko e não conseguiu. Daí não teve êxito, ele arrombou a porta, mas como o fogo veio até ele, e não tinha mais o que fazer, ele já tinha entrado em óbito. A casa estava desocupada há cerca de um ano e meio. E durante este período, o homem, identificado como Kiko, de 43 anos, passou a utilizar da estrutura. Isso com autorização do proprietário. Os vizinhos desconfiam que as chamas tenham começado a partir de uma vela que ele costumava utilizar. De acordo com a Daiane, as velas eram acesas para que ele pudesse manter o hábito da leitura. A gente já tinha comentado com ele a respeito das velas, que era perigoso. A gente já tinha comentado com ele em puxar uma rede de luz para ele aqui. E ele tinha bastante o hábito da leitura, sim. Tanto que ontem, por volta de umas 10h40 da noite, eu ganhei um livro dele. E ele disse que era para mim ler. Os vizinhos também relataram que os bombeiros chegaram ao endereço no bairro Parque da Mandaré em pouquíssimo tempo. E evitaram que as chamas se alastrassem para essa outra casa. Ficou bastante aflito, até por causa que a casa também é de madeira, né? Então, seria bem arriscado ter pego fogo na nossa casa também.